Neste vídeo vou mostrar para vocês como adicionar o ícone de captura de tela no painel de controle do smartphone Samsung A05. Você vem aqui no painel de controle, seleciona a opção para editar, depois seleciona essa opção aqui para editar e aqui você procura o ícone de captura de tela, é esse ícone aqui, eu vou selecionar. Você também pode mudar a ordem, você segura no ícone por alguns segundos e arrasta. Você pode escolher a ordem e depois aperta em concluído. Eu vou voltar para o painel de controle e pode ver que agora ele tem o ícone de captura de tela. Eu vou selecionar essa opção e pode ver que ele tirou print da tela do smartphone. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.